E após informações que circularam hoje em grupos de mensagens de que três funcionários de um supermercado no bairro do Trapiste da Barra teriam morrido por meningite, a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió se pronunciou. Eu vou chamar então o repórter Ivan Lemos de volta para falar dessa preocupação entre todas as pessoas que moram aqui na cidade para a gente logo dizer se tem risco ou se não tem. É verdade essa informação, Ivan? Bia, a informação é de que não há risco de surto nesse supermercado, o local está sendo monitorado pela vigilância epidemiológica, inclusive funcionários estiveram lá agora à tarde fazendo uma vistoria, não existe risco de surto nesse supermercado. Informação confirmada é de que um funcionário morreu há quase um mês com um tipo de meningite. A segunda morte foi de um ex-funcionário. Ele não estava mais no quadro de funcionários há dois meses. E a informação que circulou é de que ele seria funcionário, mas não fazia mais parte desse quadro de funcionários há dois meses. E um terceiro caso de uma pessoa está sendo investigado, não está confirmado. E segundo a Secretaria de Saúde, não há risco entre os outros funcionários, nem para pessoas que frequentam esse supermercado no Trapiste da Barra. Vou conversar agora com a Rosiclade Barbosa, ela que é coordenadora da vigilância epidemiológica aqui de Maceió e vai esclarecer tudo isso para a gente ao vivo. Rosiclade, boa noite. Eu dei uma abertura aqui explicando um pouco sobre esse cenário. Queria que você detalhasse mais para a gente sobre esses casos e como foi esse monitoramento e sobre o risco, né? Vocês estão dizendo que não tem risco para quem frequenta e para quem trabalha ali. Isso, Ivan. E você falou assim perfeitamente. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer é que não há surto. Não há surto no supermercado. Os casos, como você muito bem falou, e nós esclarecemos mais cedo por meio de nota, não tem relação entre si, eles não possuem vínculo epidemiológico. São dois tipos de meningite diferentes. Então, um foi meningite viral e o outro foi meningite por pneumococo. Então, não requerem, são doenças, essas duas doenças são oportunistas até. Então, um quadro que a pessoa esteja com uma infecção viral, ela pode evoluir para uma meningite viral. Bem como um quadro de saúde que esteja com um quadro, uma bactéria, uma infecção bacteriana, também pode evoluir para uma meningite pneumocóxica. Então, até dando um exemplo assim, bem simples, por exemplo, uma gripe. Uma gripe, se não tratada adequadamente, uma gripe que vem se arrastando, ela pode evoluir, a depender de como esteja o paciente também, da sua imunidade, de se tem alguma comorbidade ou não. Então, tudo isso é levado em consideração. E são doenças que não requerem ações imediatas, além das ações de orientação, de contenção de pânico, ações educativas, que foi justamente o que nós fizemos. Então, desde os primeiros rumores que a gente vem monitorando, a gente vem acompanhando, a gente vem em contato com a empresa, nós estivemos no local. Então, quando há um caso suspeito de uma doença de notificação compulsória imediata, e neste caso, a meningite, quando chega um caso suspeito no serviço de saúde, todos os serviços de saúde, seja ele qual for, eles já sabem que devem comunicar imediatamente ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância de Saúde, que é o CIEVS. E o CIEVS, ele faz a primeira verificação desse rumor, a primeira captação é feita por ele, e depois ela é encaminhada para a área técnica competente, no caso aqui, a Vigilância Epidemiológica, e aí a gente parte para a investigação, para uma investigação mais robusta, mais detalhada. E vamos até o local, justamente para levantar mais informações e tranquilizar aqueles que ali trabalham, seja escola, seja empresa, seja onde for, justamente com o objetivo de tranquilizar. Então, assim, houveram realmente muitas fake news, muita polêmica, muita divulgação nas redes sociais, e aí é muito bom a gente poder oportunizar para a população, principalmente para a empresa, para os funcionários, que não têm surto nenhum, não têm esse risco, os casos não têm relação entre si, não têm vínculo epidemiológico, e também não requer nenhuma medida profilática. Esse primeiro caso, que foi o primeiro caso que era de um funcionário do supermercado que morreu, tem quase três semanas, e o segundo não era de funcionário, já tinha saído do supermercado. Tem uma terceira investigação, mas ainda não é confirmado se esse terceiro caso é de meningite, e a funcionária está bem, inclusive. Exato. Então, nós também tomamos conhecimento de um outro caso suspeito, mas ele encontra-se em investigação, também não é um caso que requer medidas de ação imediata, nem de profilaxia, também não se confirmou meningite de forma alguma. A gente segue monitorando o caso, a paciente está evoluindo bem, positivamente e clinicamente estável. A senhora citou, inclusive, antes da gente entrar aqui ao vivo, que hoje uma equipe esteve no supermercado lá conversando com os funcionários, fazendo esse monitoramento também. Exatamente. Hoje foi agendado novamente com a empresa, para nós conversarmos com outros colaboradores, nós conversamos com a médica do trabalho dessa empresa, para justamente tirar todas as dúvidas que eles possam ter. A equipe, eu acredito que ainda está até no local, mas esteve a tarde toda lá para esclarecer, para tirar todas as dúvidas. Também foi a saúde do trabalhador, o Sereste também esteve presente lá no local. E é isso, a gente vem, é o nosso papel de vigilância, é este. Então, sempre nós estamos atuando em cima de rumor, em cima de qualquer caso suspeito, para que nós possamos tomar todas as medidas de prevenção, de controle e também de orientação. Então, é importante reforçar que não existe surto nesse supermercado. Exatamente. Não existe surto. E para a população, o que é que a gente diz? Não negligencie sintomas, mesmo que estes sejam sintomas gripais, não negligencie. Procure serviço de saúde, procure se cuidar direitinho, procure estar com cartão de vacinação em dia. A gente sempre aproveita essas oportunidades para a gente falar sobre a importância da vacinação. Mesmo que a meningite viral, ela não tem vacina. Já a meningite por pneumococo tem vacinas no SUS, para as faixas etárias específicas. E é isso. Rosiclete, muito obrigado pelos seus esclarecimentos ao vivo, aqui no Cidade. Hoje, Maceió tem 30 casos confirmados de meningite, com 11 mortes até agora. Mas a gente reforça aqui, mais uma vez, que não existe, segundo a Secretaria de Saúde, motivo para pânico entre os funcionários e clientes desse supermercado, porque não existe surto da doença no local. Foram três casos, dois confirmados com morte, um era funcionário, o outro não era mais funcionário do supermercado, e esse terceiro caso ainda está sendo investigado, não está confirmado que a meningite, a paciente, inclusive, está bem, e o supermercado está sendo monitorado pela vigilância, equipes já estiveram lá, estão conversando com os funcionários, para deixar tudo bem, sob controle, para que os funcionários saibam a real situação. Votra um vossobio.